O que o mundo diz, o importante é que Deus gosta de mim A primeira é essa, a cada um do Senhor Eu não me falei de onde ele te ouve Hoje é um caminho, a ele e o estilo A condição que eu me isolar, meu coração Na quadrinha dos meus senhores, resta com a minha unha A voz que meu Jesus me fez alcançar A voz que meu Deus 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 me fez alcançar O que é isso? 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 O que é isso?